E passar aí o extrato pra gente, incêndio que atinge a área das Serras das Confusões, da Serra das Confusões, está fora de controle. A PM usa o helicóptero para combater as chamas. A Solange Souza tem as informações, vamos ver. O incêndio destrói há quase uma semana a maior reserva de Caatinga do Brasil, o Parque da Serra das Confusões. Um helicóptero da Polícia Militar do Piauí foi acionado para combater as chamas. Uma linha de fogo, ele se propaga de forma radial, já vai atingindo dois municípios, Canto Buriti e Eliseu Martins, essa extinção que foi feita hoje, mas ela já está se propagando em direção à Serra das Confusões. Informações de hoje é que ele estaria a aproximadamente 7 km da Serra das Confusões, é um parque de proteção ambiental, então é uma preocupação muito maior. Nosso pessoal está lá fazendo esse monitoramento e fazendo essa extinção, e se for necessário a gente mandar a equipe de reforço. Em um período de 10 dias, a área de destruição provocada pelas chamas se expandiu por 17 km, e já consumiu quase 8 mil hectares. Esse incêndio foi praticamente debelado pelo corpo de bombeiros, tivemos a equipe do pré-fogo, que é do ICMBio, tivemos a equipe da Polícia Militar, com a aeronave inclusive foi deslocada para lá, o helicóptero está no local inclusive nesse momento. As chamas avançam rápido pela área da Caatinga, impulsionadas pelo vento. O incêndio em área de vegetação é muito complexo. Estamos numa curva ascendente de queimas, infelizmente a média histórica já aponta essa condição. Esse ano nós temos essa peculiaridade, que o período chuvoso foi bem distribuído, se não tivemos a questão do acúmulo d'água, o conhecido seca verde, e a expectativa é que o helinho seja intenso esse ano, então estamos nos preparando justamente para essa possibilidade de haver uma piora nesse quadro e termos que fazer, mobilizar todo o efetivo, toda a estrutura para isso aqui, que é isso que a gente está se preparando. Temperaturas elevadas antes do BR-Obró, baixa umidade relativa do ar, muitos incêndios que provocam sérios problemas de saúde. O limão é bastante seco, bastante quente, isso favorece o agravamento de doenças respiratórias, especialmente nas pessoas que já têm problemas respiratórios, rinites, ciruzites, doenças pulmonares, populações de extremo, como as crianças e os idosos. E esse clima seco, ele faz com que poluentes no ar se despeçem de maneira mais fácil. Como foi dito pela Solange aí, temperaturas altíssimas antes do BR-Obró. A gente não chegou em setembro ainda. Imagina meados de setembro, outubro, início de outubro, como é que não está o estado do Piauí? Como é que não está a capital Terezina famosa por ser uma das capitais mais quentes do Brasil? Eu tenho um amigo meu que mora em Cuiabá, ele disse, não, mas Terezina não é quente nada, Terezina faz frio, foi quente a Cuiabá. Eu digo, mas foi mais quente do que Terezina, não existe não, mano. Diz que lá é pior do que aqui, eu não conheço Cuiabá, mas que é muito quente. O pessoal tem até uma...